Olá pessoal, feliz 2020, enfim pessoal, chegamos ao último dia do ano, gratidão a Deus por termos chegado até aqui, até aqui me ajudou o Senhor Deus e ajudou vocês também, último vídeo do ano e vamos fazer gente, um salpicão de frango, delicioso para a ceia do Réveillon e eu vou fazer, esse salpicão vai especialmente para a minha amiga Sanara, da minha faculdade que eu falei hoje para ela que ia fazer e ela disse, faça Mário que eu quero aprender então esse salpicão Sanara, a última receita do ano vai especial para você meu amor, tá bom? beijo, que Deus te abençoa, tudo de bom para você, tá bom? e Sanara e todos, para o nosso salpicão nós vamos precisar de, vamos precisar para fazer o salpicão gente de um sachê de maionese, caso seja pouco, a gente pega e outro, tá bom? pega outro e aqui eu vou usar meia caixinha de creme de leite, uma cenoura grande, ralada uma maçã picada, um presunto picado, azeitona, azeitona fatiada, meio pimentão, uma cebola pequena meio dueto de evilha e milho e aqui uvas passa, que eu adoro agridoce cheiro verde, a gosto, queijo ralado e aqui frango gente o meu frango eu cozinhei ele na panela de pressão, cozinhei com todos os temperos já cozinhei com alho, com sal, com cominho, todo aquele temperinho que eu mostrei para vocês ontem da minha mistura de tempero que eu faço, que está na descrição do último vídeo coloquei nesse frango para cozinhar com a pressão e depois chocalhei a panela de pressão e por si próprio ele se desfia, tá bom? eu faço assim, saco, saco, saco a panela e ele se desfiou todinho, tá aqui, tá? e a batata palha que a gente vai colocar no final, tá bom? então, Sanara, Sanara e todos vocês que me acompanham eu vou fazer nessa vasilha grande e depois a gente coloca numa travessa, num recipiente mais chique pra colocar na mesa, tá bom? aí fica melhor a gente fazer aqui, tá bom? então então, gente, aqui nessa panela, nessa travessa, eu vou colocar a cebola o pimentão e as azeitonas, tá? e vou, o que é que eu vou fazer aqui? vou mexer se você quiser, gente, usar, qualquer azeite não usa, mas essa aqui é mais prática tá fatiada, ó fatiada e sem caroço é um pouquinho mais caro, mas facilita muito agora, gente, eu vou colocar o milho e a ervilha o milho e a ervilha vou misturar e as uvas passam bem simples, gente coisa fácil de você fazer é o salpicão, tá vendo? eu tô fazendo pouco, gente, porque só é pra quatro pessoas, tá? agora, se você for estar fazendo aí pra dez pessoas ou mais, vocês aumentam duplica a quantidade dos ingredientes ou até triplica então, salpicão, ele é um prato pras festas de fim de ano, né, gente? bem colorido, ó, tá vendo? e sem falar que é uma delícia então, gente, agora eu vou colocar a minha maçã não tem ordem, viu, gente? pra vocês colocarem as coisas de vocês pra colocar os ingredientes, tá? eu vou mostrar pra vocês bem detalhado a maçã, gente, eu cortei ela cedo porque eu tô fazendo esse salpicão agora par vai dar duas horas da tarde eu cortei de manhã, sabe? pra adiantar os ingredientes cortei de manhã aí eu deixei a maçã na água aí eu escorri a água dela agora pra que ela fique escura tem que deixar de molho na água, no vinho eu ia colocar no vinho, mas eu prefiro colocar na água, tá? agora, gente, a cenoura ralada a cenoura ralada, tá? num instante enche, gente, tá vendo? que são muitos ingredientes você acha que é pouco, mas quando você vai fazendo, tá vendo? os ingredientes se agregam e vai juntando tudo, né? agora o presunto então, pessoal, continuando aqui eu vou colocar o tomate eu não mostrei pra vocês como ingrediente não porque eu não ia colocar não mas eu resolvi colocar, tá? eu acho que o tomate fica bem gostoso e isso aqui não vai sobrar não a gente vai comer tudo hoje porque geralmente eu não boto porque o tomate gosta de estragar as comidas, né, gente? isso dá muito líquido eu resolvi botar que eu gosto muito do tomate tá vendo, gente? que maravilha agora o frango, gente tá vendo? agora, tá vendo? o frango eu não desfio ele muito, não, gente tá? dei uma sacalhadinha na panela pronto deixei ele assim, grosseiro mesmo como sal, gente eu cozinhei o frango com pouco sal eu vou colocar um pouquinho de sal rosa, tá? meia colherzinha de sal vou colocar um pouco, gente daquele temperinho que eu mostrei pra vocês ontem que eu coloquei no arroz, tá? só mais ou menos uma colherzinha de café depois eu deixo na descrição de novo o que é que eu uso nesse... teve uma pessoa que me perguntou no zap como era que eu fazia eu expliquei aí eu vou deixar de novo na descrição o que foi que eu usei, tá certo? lembrando que todos os ingredientes desse sal picão vão estar na descrição do vídeo pronto tá tudo bem envolvidinho, gente tá vendo? vou colocar um pouco de cheiro verde coentro e cebolinha vou colocar agora queijo ralado, gente opcional também, tá? vou colocar bastante envolver de novo, né? e agora meia caixinha de creme de leite tá vendo, gente? tá vendo? já ficou com a cara de sal picado então, gente eu vou tirar a maionese com outra colher peguei outra colher porque pode ser que eu não use toda, né? eu já guardo e se eu mexer com essa colher aqui pode azedar que eu já mexi com ela e outros ingredientes aqui botei duas colheres de essa vamos ver, né? se você botar demais fica enjoado, né? fica ruim isso aqui, gente a gente come geladinho, viu, gente? quando eu fizer aqui eu vou levar pra geladeira e só vou tirar a noite a área da noite pra gente comer ó, gente fiquem aí, gente com a água na boca eu acho que já foi o suficiente, gente duas colheres cheias de maionese tá ótimo agora, pessoal pra encerrar essa delícia vamos colocar umas gotinhas de azeite, né? pra dar um sabor pronto e assim, pessoal ficou pronto o nosso salpicão de frango pra ser do ano novo né? e pra ser consumido em qualquer ocasião né, gente? ó, que delícia cheiroso delicioso agora eu vou colocar ele na travessa pra poder tirar a foto pra colocar no vídeo pra vocês um beijo no coração de todos espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa vou colocar num refratário e levar à geladeira pra gente comer à noite tá bom, gente? desejo pra vocês um ano maravilhoso um rompimento de ano é... perfeito ao lado da família de vocês dos amigos espero que vocês não conseguiram realizar em 2019 e consigam realizar no próximo ano tá bom? que Deus abençoe a todos feliz 2020 cheio das bênçãos do nosso Deus até aqui nos ajudou o Senhor Deus beijos eu obrigada a todos que me assistiram durante todo esse ano e que vão continuar comigo, viu? os verdadeiros só os verdadeiros é que permanecem com a gente até o fim pessoal pessoal coloquei aqui na minha travessa vou envolver com papel alumínio e levar pra geladeira pra acompanhar esse salpicão gente eu vou fazer frango assado uma farofa gente daquela que tem aí no canal um arroz a grega que eu fiz ontem a farofa tudo de bom gente minha ceia simples e deliciosa e eu vou deixar na descrição do vídeo gente o link das receitinhas que eu fiz pro Natal o arroz a grega a farofa natalina estará tudo na descrição tá bom? obrigada a todos tudo de bom pra vocês beijos tchau 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 tchau